Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é GUDU E eu peço desculpas se meu áudio estiver um pouco alto E deve ter assustado muita gente aí Bom, pra quem não sabe né, eu mudei de canal E se você entrar lá no facebook.com.br, GUDU Oficial Abriu lá e lê, aqui é a primeira postagem que tá fixada na minha página Vocês vão ver o motivo aqui ó, tem um vídeo aqui ó, acabei de colocar aqui Vai tá o motivo do porquê do novo canal, galera, certo? E eu vou continuar mantendo alguma coisa do meu interesse Também mudei do GUDU GAMER né, tinha 6 mil, não, 5 mil pessoas lá Eu queria também agradecer aqui ao pessoal que se inscreveu no canal Talvez nos próximos vídeos E já estamos aqui com 8 mil visualizações no canal novo No outro eu tinha uns 500, caiu, não lembro direito E já tô com 54 inscritos, quase 55 E obrigado né, galera Então aqui tá o pagamento, pra quem acha que eu ganho milhões né, com o youtube Tá aqui ó, 3 dólares, isso é o estimado Mas provavelmente eu vou ganhar 1 dólar e 50 Porque o youtube pega 55% disso daqui Ok? Bom galera, por que que eu resolvi fazer esse vídeo aqui Vocês devem ter lido aí né Referente a nova seleção de heróis do League of Legends Como muita gente sabe Eu saí do Dota né, e tô jogando aqui por diversão entre aspas O LoL, porque o Dota eu me estresso demais Eu jogo muito a sério o Dota 2 tá Então no LoL eu não jogo tão a sério Eu achei o LoL mais fácil pra mim Porém, eu tô tentando até certa Não sei se eu, não é como explicar isso Mas eu só vou passar aqui algumas coisas que virão Se vocês pesquisarem ali também Nova tela de campeões 2016, League of Legends, futuras atualizações E etc, etc, etc Vai ter aqui que eles vão mudar Pelo menos essa parte do competitivo Eu tenho alguns vídeos aqui Que no site do UOL Que você vai selecionar aqui a parte de PvP Summoners Reef Modo competitivo A princípio tá mais pro modo competitivo Você vai escolher aqui A maneira que você quer jogar No caso, você vai clicar aqui em primária Né, você pode convidar teus amigos também Mas você vai escolher aonde você quer ir Né, se você quer ir pra rota superior Selva, etc Isso é muito bacana Porque geralmente evita aquele conflito Talvez o Dota entre essas Copie isso Eu não sei se já tem Eu tô meio fora E você procura a partida Né Isso é uma coisa muito útil Tá Eu não tenho ainda acesso Pra mostrar pra vocês Isso daí Eu já vi que alguns youtubers ali Já estão com acesso Explicando como é que funciona e tudo mais Mas quem Recebe convite beta Ou atualiza, né Cara, são os testadores aí Mas eu achei que seria necessário Eu fazer um desse Pra explicar também Né O que eu O que eu achei disso E comparando E etc, etc, etc Tá bem melhor Só que é uma coisa que continua ainda É que muda Muda de telas Assim, sabe Eu vou deixar rolando o vídeo aí E vou comentando, né Tá melhor se vai ficar Mais rápido ou não Se vai ter interação com DirectX 12 Eu não sei Eu não sei A gente não sabe ainda também Tá bom Mas isso daqui já adianta bastante Porque evita briga Se a pessoa vai fazer a jungle Ela vai pra jungle Se ela vai fazer top Ela vai pro top E assim sucessivamente Não tem mais aquela briga pra Ah, quem que vai ser suporte É claro que se você quiser jogar Só de ADC Com certeza Vai acabar dando algum tipo Não de BO Mas vai demorar mais, né Porque você só vai jogar com um tipo Entendeu Mas não mudou Diferente disso Você ainda não consegue enxergar Os invocadores do outro time Eu acho que isso Pra questão de dar counter Ainda continua Entre essas um pouco ruim Porque Era legal e interessante Quando tinha isso No Dota Tipo, você via a pessoa Aqui eles tão banindo, tá Mas você enxergava Quem a pessoa O invocador Tá escolhendo Sem ele escolher Tipo, a pretensão Que o cara Tá tendo Assim, entendeu Eu achei isso bem interessante Só que uma coisa Que Não sei se é necessário Mudar no No LOL Aí Se a Riot quiser Aceitar a ideia Se vocês quiserem curtir Compartilhar isso É que uma ideia Que eu acredito Que seria interessante É não ficar abrindo E fechando o jogo Sabe Que todo mundo Já tá acostumado Com esse layout Do LOL Porque Porra, no Dota É tudo num só Você não fica abrindo E abrindo E abrindo E abrindo E abrindo O programa Sabe Você consegue voltar Até no menu iniciar Você pode deixar Ficar lá E ficar lá Visualizando outros campeões O chat Etc Etc Então Nem questão de plataforma O League of Legends Fecha uma tela Abre outra Aí as vezes Você só quer ler Alguma informação De um outro herói E ver as skills rapidinho Mesmo que ficando um pouco Vai ficar no jogo Claro Não é necessária Essa ideia Assim Sabe Eu vou deixar rolando Esse fundo aí Não mudou muita coisa Só o layout Que tá um pouco diferente Acredito que eles não Não devem ter metido Tanto na engine É só mais Na parte de design Mesmo Já que a galera Tava criticando Aí falando Pô O Dota Veio com o Reborn E Aglomerou uma de coisas Os mapas custom Também Etc Mas enfim Não vou querer Ficar comparando É mais Pra mostrar pra vocês O que vai vir Pra 2016 Espero que não tenha Tantos bugs Que nem tem gente Que reclama Que o LoL Não funciona Que é um jogo leve Eu acredito Que deveria rodar Numa plataforma única E não ficar fechando tela E abrindo tela Como é hoje em dia Você entendeu Por exemplo Eu tô escolhendo Esses heróis aqui E se eu quiser voltar Lá pra minha tela De campeão Ou pra minha tela Da loja Direto daqui Sabe Infelizmente No League of Legends Não dá Você tá na Ah mas por que Você vai pra loja Cara Os caras estão escolhendo Herói ali ainda Pô Eu podia ir lá pra loja Ver o herói Que os caras Sabe Tipo Mais ou menos isso Ah mas pra que isso Cara Porque eu queria Entendeu Até mudar uma configuração Fora antes de entrar no jogo Porque é tudo por dentro Do jogo Sabe Mas é questões de preferência Né Mas fora isso Tá aí O novo O que vai rolar Em 2016 Peço desculpa aí Pessoal que não gosta Que é tudo fanboy Disso Fanboy daquilo Se eu não soube explicar Alguma coisa direito De LoL Peço que vocês assistam Os outros vídeos aí Eu acho que é isso Cara Peguei o vídeo de referência Mesmo porque eu não tenho Acesso A isso Pra tá mostrando Com a minha conta E quem aí Tá acostumado Sabe que eu pego O vídeo de referência E vou postando aí E deixo aí o link Ou não Só pra Por etc Aí mesmo Mas enfim Ficou melhor assim Não ficou Você busca o herói Por nome E tal Da ban Continuou parecido Igual Né Aqui aparece o mapinha Da rota Que a pessoa já vai Lembra um pouco Eu acho que o LoL Poderia usar esse símbolo Só que talvez Talvez o Como é que você Confundiria um pouco Com o do Com o outro jogo Aí Com o outro MOBA Ou não Usar esse símbolo Aqui renderizado Acredito que ia ser Interessante Em vez de usar O próprio LoL Sabe Mas aquilo Ia ser uma cópia Escrachada Do próprio Né Mas enfim Aqui o cara Tá fazendo uma build nova Bem bacana Interessante Sei lá Meio que na hora Você tem de cabeça Você cria ali Né Em vez de você Chegar num talento Né Não sei se isso já Existe hoje Que nem eu falei Pra vocês Eu posso dizer Que eu não sei Porque Eu não Na hora Eu não crio build Entendeu Eu só pego As que eu já tinha Criado lá E já era Mas quem tem a mais Pode dizer Ah Isso daí já Existia E etc Mas é interessante O cara fez ali Vai fazer De tanque Whatever Sabe Tipo Achei isso daqui Bem interessante Até a questão Aqui Eu mudou bastante Eu tô vendo Tem menos Menos postos Pra distribuir Aqui Nessa parte Que eu tô vendo Eu sei que Nossa No LoL Hoje em dia Aqui tem um monte Né De ponto Aqui Provavelmente Uma parte Mais focada Pra DC E outra parte Mais focada Pra AP Mesmo Entendeu Porque Só pode usar Duas coisas Né Quer É DC Ou é Dano mágico Ou é dano físico Né Espero que vocês estejam vendo Só deixa eu confirmar Ah beleza Tá vendo aqui Já vou terminar o vídeo Vocês tem aqui A parte Né De De talentos Aqui ó Tem bastante ícones Né Porque vocês viram Só vai ter esse ícone Aqui ó Né Que é Que é o Banquete Aqui E o outro ícone Acho que é o Força Bruta Né Então Tô vendo que vai Diminuir bastante Né Então Vamos ver O que que eles vão Aprontar aí Pra 2016 Que eles vão diminuir Ou colocar tudo Na mesma opção Acho que ficaria até melhor Se eles vão diminuir A questão do De pontos Aqui né Se eu não me engano São 30 pontos Pra você tá distribuindo Um ponto por nível E tirar coisas Que a comunidade Falou que era inútil Ou não E etc Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Curtam e compartilhem Se inscrevam no canal É Acompanhem aqui galera O GUDU oficial Aqui ó Tenho 280 pessoas Praticamente né Vou falar isso Mas whatever Porque o GUDU Gamer Galera Eu abandonei mesmo Beleza Então é isso Pro vídeo não ficar tão grande Sigam lá no Twitter também Que todo vídeo Que eu posto Aqui no canal Vai acabar parando O link lá no Twitter Então as vezes Você só fica direto No Twitter né Se entrou aqui Se você não é assinante Aproveite né Dá um subscribe Ali né Ou clique aqui ó Pra se inscrever Só clicar aqui ó Vai que você é o 55 né Vai que na época Que você aqui Que você tá vendo esse vídeo Vai que eu já consegui 100 inscritos Né Nunca se sabe Ajuda aí a divulgar E tudo mais E se gostou do vídeo Dá um joinha maroto Pra parar lá no topo Do YouTube E é isso galera Então Até o próximo vídeo E fui Mais um vídeo aí Simples E agora mais curto Né E aí E aí E aí E aí Obrigado.